Meleca até correram quando eu viro a nova do Igor da Colina Mãe saudade nois sente dos cria que também era nois a vera E nois segue na luta constante sempre matando o leão por dia Eliminando esses alemão e tacando bala em cima dos polícia Infelizmente perdemos o paizão pra esse governo que só nos engana Mãe saudade de Eliar maluco O comando vermelho te ama, alô minha tropa do dia Só quem é comando vermelho joga o dedo pro alto, senhora E taca fogo, manda fechar tudo Tiros e memória de Eliar maluco Luto decretado em nossa facção Infelizmente perdemos o nosso paizão E taca fogo, manda fechar tudo Tiros e memória de Eliar maluco Luto decretado em nossa facção Infelizmente perdemos o nosso paizão Ô fé, ô fé, mais uma vez só pra confirmar, entendeu? Aí o J77 é que eles se piquem, meu mano Hoje eu tô expirado, pra confirmar então Alô mano americano, que ele pique hein Alô meu mano lhego MCVT na voz, na relíquia do maluco, entendeu? Ahn, então vamo minha fami... Alô minha tropa do Dick, alô tropa do americano Alô meu mano lhego, na relíquia do maluco Ô saudades do 21 e do 22, senhora Alô J77, essa é a teu pedida hein meu mano Amar, é mais ou menos assim ó Então vem, rã Posto de fumar um balão de manhã e pegar a visão da favela De colete a casa, os cravatos, os canas, o bi nós aperta Toda tropa do Dick na pista e nós já tá pronto pra guerra Uma saudade nós sente dos cria que também era nós a verta E nós segue na luta constante, sempre matando um leão por dia Eliminando esses alemão e tacando bala em cima dos polícia Infelizmente perdemos o paizão pra esse governo que só nos engana Ó saudade ele é maluco, o comando vermelho te ama Alô minha tropa do Dick, só quem é comando vermelho joga o dedo pro alto, senhora E taca fogo, manda fechar tudo Tiros e memória dele é maluco Luto decretado em nossa facção Infelizmente perdemos o nosso paizão E taca fogo, manda fechar tudo Tiros e memória dele é maluco Luto decretado em nossa facção Infelizmente perdemos o nosso paizão Ó fé, ó fé, mais uma vez só pra confirmar, entendeu? Aí o 377 é que eles se piquem, meu mano Hoje eu tô expirado, pra confirmar então Alô, mano americano, que ele pique, hein? Alô, mano Llego MCVT na voz, pô, na relíquia do maluco Quando o assunto é proibidão, o Igor da Colina não brinca em serviço, caralho